No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a tão esperada Black Friday. Aqui no Brasil não é apenas um dia de promoção, e sim diversos dias no mês de novembro, facilitando então assim as nossas compras, né, aproveitando essas promoções. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as promoções dos cursos da Karine Otto, que são o Viver de Lançamento, que é o mais novo curso dela, o Viver Melhor Agora e o Viver de YouTube. E vou revelar os meus bônus exclusivos. Então fique comigo! Oi, tudo bem? Eu sou Juliana Zamar, empreendedora digital. Eu tenho um blog que se chama sonhodehomeoffice.com. Se você é novo aqui no canal, eu te convido para se inscrever e ativar as notificações para ficar sabendo quando eu tenho um vídeo novo aqui no canal. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os três cursos da Karine Otto e sobre os meus bônus que eu vou disponibilizar para quem adquirir esses cursos através dos meus links. Vamos começar então falando sobre o curso Viver Melhor Agora. Ele é um curso de base indicado para quem quer começar do zero a montar seu negócio online de afiliados e ter um negócio profissional com toda a estrutura de negócio montada, onde você pode seguir o passo a passo no curso. O Viver Melhor Agora está de R$ 497,00 por R$ 227,00. É um mega desconto, é um desconto de mais de 50%. Esse desconto está imperdível. O curso Viver de Lançamentos é o curso mais novo da Karine Otto, onde ela ensina você a montar o seu produto digital, desde o desenvolvimento até o lançamento desse produto e ela promete te guiar passo a passo para estar lançando o seu produto em 15 dias. E como todos nós sabemos, a Karine tem expertise para isso. O curso está de R$ 397,00 por R$ 227,00. O curso Viver de YouTube é um curso que te ensina a montar um canal no YouTube do zero, montar um canal profissional e aprender a faturar com ele de todas as maneiras possíveis, como afiliado ou não. O Viver de YouTube está de R$ 397,00 por R$ 147,00. Lembrando que todos os cursos da Karine podem ser parcelados em até 12 vezes. Isso facilita mais ainda, dá menos que o valor de um lanche ou de uma pizza por mês, né? Agora vamos falar dos meus bônus. Todos os três bônus da Karine, ela oferece super bônus, né? E eu estou oferecendo para quem comprar esses cursos através do link da minha indicação, uma enxurrada de bônus bem especiais. O primeiro bônus é um e-book de minha autoria que se chama Organizando Home Office. Por quê? Se você vai trabalhar em casa, você tem que estar organizado para isso, né? Então, esse e-book eu ensino como você organizar toda a tua papelada, organizar o teu escritório de maneira a você conseguir ser produtivo no dia a dia. O bônus número dois é um complemento, é um kit de adesivos, para você imprimir quantas vezes quiser, da maneira que você precisar, para concluir essa organização que eu ensino dentro do e-book. O terceiro bônus é o e-book também de minha autoria, que se chama Títulos Matadores. Nesse e-book contém 87 fórmulas poderosíssimas de títulos prontos para você colocar no título de seus artigos, vídeos e posts. Seu título vai ficar incrível e impossível de não ser clicado. O quarto bônus é um planner anual para você imprimir. É um planner em alta definição para você imprimir, montar e conseguir colocar em ordem toda a sua semana, o seu mês. E você que é mais organizado, você já pode organizar meses para frente. Isso é fundamental para a produtividade em si, né? O quinto bônus é participar do meu grupo do Face, lá eu dou muitas dicas. O sexto bônus é um checklist de SEO on-page para os seus artigos. O sétimo bônus são três posters à sua escolha para você decorar o seu home office, decorar o teu cantinho de trabalho ou o lugar onde você for gravar os seus vídeos para ficar, assim, bem aconchegante e a sua cara. O oitavo bônus são dicas de SEO para posicionar no Google e no YouTube. E o nono bônus é a minha mentoria no seu projeto. Eu vou te ajudar nesse processo, nessa caminhada. Você pode tirar suas dúvidas comigo pelo Whats. Quando o seu projeto estiver pronto, eu vou analisar o seu projeto, procurar se tem erros, se tem alguma coisa que não está legal e a gente vai ajustar tudo isso. Caso você já tenha comprado algum desses três cursos comigo e queira adquirir mais um deles, aí você vai pensar assim, nossa, mas os bônus vão ficar repetidos. Aí é só você me procurar que eu vou te dar outros bônus para substituir. Mas não esqueça que só essa mentoria já vale, né? A mentoria para um curso é uma mentoria. A mentoria para outro curso é outra mentoria, é outro projeto, é outra análise totalmente diferente. Então, só por aí já vale, né? Eu acho que você deve ter ficado bem feliz com essa quantidade de bônus. É tudo que eu gostaria de ter recebido quando eu comprei os meus cursos, né? Então, eu desenvolvi eles com muito carinho, passando em vocês. Alguns bônus já são liberados imediatamente após a compra, outros bônus só após a garantia, se não houver pedido de reembolso. Após a compra, eu preciso que você me procure, me passe o número da transação e o e-mail pelo qual você fez a compra. E a partir dali, a gente já vai dando sequência a essa ajuda, esse suporte. Já vou te adicionar no grupo, no WhatsApp e a gente já vai conversando. Todos os links vão estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. E lá no meu blog também tem um artigo sobre a Black Friday. Lá, inclusive, tem uma contagem regressiva, né? Com o tempo de término das promoções, pra você não se perder. Não deixe pra última hora. As promoções dos cursos da Karine vão até o dia 30 do mês de novembro. Terminam exatamente a meia-noite. Então, o vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado dos preços, espero que você tenha gostado dos bônus. E espero também que você aproveite essa oportunidade. Dá tempo de você começar a mudar sua vida já, né? Até dezembro você já pode estar com o teu projeto pronto, no ar. Começar janeiro com o pé direito, né? Fazer diferente em 2018, mudar aquilo que não deu certo. Começar, de repente, uma vida nova. Realizar seus sonhos, né? A gente tem que ir à luta, correr atrás, porque nada cai de mão beijada. Só te digo que você vai ter que estudar e vai ter que colocar tudo em prática. Nada aqui é milagre, tudo é trabalho. Mas você tem todos os benefícios de ter um trabalho online, de poder estar em casa, perto da tua família, fazer o teu horário, ter toda a liberdade do mundo. Se você quiser trabalhar só de madrugada e passar o dia fazendo as tuas coisas, você pode fazer isso, você manda em você, você vai ser o teu chefe. Uma oportunidade como essa, só na Black Friday do ano que vem. Eu acho que o ano é muito tempo. Você tem que mudar agora. Então é isso. Se você gostou, dê um joinha pra mim no vídeo. Deixa um comentário aqui abaixo, qualquer dúvida que você tenha. E se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Compartilhe se você acha que pode ajudar outras pessoas. Obrigada por ficar comigo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho